Na capital do estado do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever a partir de 14 de abril de 2023 até o dia 5 de maio deste mesmo ano. De acordo com o edital de abertura, o certame terás validade durante dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso, e se inscreva no canal.